Bom dia, meus amigos. É com grande satisfação que eu venho aqui simplesmente agradecer. Agradecer à equipe que organiza o Troféu Imprensa. Um ano atípico para nós, um ano que não podemos nos reunir, nos abraçar e confraternizar fisicamente, mas que estamos todos juntos. Estamos comemorando mais um ano, mais uma conquista do Troféu Imprensa, onde eu lisonjeado agradeço a todos pelo apoio de honrar a profissão a qual eu trabalho e agradeço todos os dias por ter me formado em engenheiro agrônomo e proporcionar um bem comum a todos na produção de alimentos. Hoje eu trabalho especificamente na agricultura direto, então, conforme os desafios do dia a dia, vamos evoluindo e trabalhando profissionalmente para acertar cada vez mais. Então é com grande satisfação que eu deixo um abraço a todos, parabenizo a ENG, a equipe que organiza o Troféu Imprensa, a Folha do Nordeste, que sempre nos apoia, sempre está presente na nossa comunidade, e a todas as pessoas que estão comigo, aos meus amigos, aos colegas de profissão, à minha família principalmente, aos meus filhos, que são a fonte da minha inspiração, à minha esposa, a Caroline, à minha mãe, a Terezinha, ao meu irmão Gustavo, colega engenheiro agrônomo, que sempre estamos juntos e continuaremos juntos para o bem melhor da comunidade. Obrigado.